Bom dia, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade à nossa atividade sobre o basquetebol, o conteúdo do basquetebol. E hoje nós vamos falar sobre o sistema defensivo do basquetebol. Lembrando a todos que a nossa aula está sendo gravada e vocês vão acompanhar da apostila na página 6. Nós vimos com relação ao basquetebol, que já tem as imagens aí, que o basquetebol, assim como as modalidades coletivas, especialmente as de invasão, elas trazem sistemas de jogos, sistemas táticos de jogos, que podem ser para defender ou para atacar. E os sistemas defensivos, nós vamos ver que existem vários, mas porém tem dois que são mais, vamos dizer assim, utilizados. Nós temos o sistema de marcação individual e o sistema de marcação por zona. Também sistema de marcação mista ou combinada, como está na apostila de vocês aí, que vai unir os dois. Os dois básicos que são utilizados são o sistema de marcação individual e o sistema de marcação por zona. O sistema de marcação individual vai ser aquele onde o atleta vai marcar somente um atleta. Ele vai ter aquele atleta específico para acompanhar, vamos dizer assim, todas as jogadas dele. É foco nele, ele é responsável por aquele atleta. E ponto final. Dessa forma também, com esses sistemas de marcação, não existe aquela, vamos dizer assim, que a gente chama, o embolar na hora do jogo. Por quê? Cada um vai marcar o seu atleta, não vai embolar. No sistema de marcação por zona, o que vai acontecer? Vai acontecer também a marcação, porém, o espaço, ele vai ser delimitado. Cada atleta, ele vai ter um espaço para estar marcando ali o time adversário. Então, tem as imagens aqui, nos slides, onde tem as marcações individuais, a marcação individual e a marcação por zona. A marcação mista ou marcação combinada vai ser aquela que vai utilizar esses dois tipos de marcação. Só que ela é uma marcação que ela tem que ser muito bem treinada, muito bem organizada, muito bem executada. Por quê? Se não, pode acontecer, de acontecer espaços, vamos dizer assim, durante o jogo. E ao invés de você trabalhar com a sua equipe, para não levar o ponto ou fazer o ponto, vai acontecer o contrário. Quando ela não é bem estabelecida, vamos dizer assim, né? Os sistemas de marcação, seguindo aí, No sistema de marcação individual, a gente vai falar, tem até na imagem aí, né? É uma marcação de homem a homem. Ou seja, o defensor, ele tem que acompanhar especificamente aquele atleta que está com a posse da bola. É como se aquele atleta fosse o atleta dele. E nessa marcação também, o que acontece? O técnico, ele vai estudar, isso aí nós também vimos na aula passada, ele vai estudar o seu time oponente, o seu time adversário, para ele saber com o time que ele tem, com as habilidades dos jogadores que ele tem, qual é o tipo de marcação que ele vai estar utilizando. Lembrando que ele pode iniciar o jogo com um tipo de marcação, e no decorrer do jogo, ele vai vendo aí o andamento, o rendimento, né? Do jogo, ele pode então mudar o tipo de marcação. E o objetivo da marcação individual é que cada defensor impeça o seu atacante de pontuar, como a gente está vendo aí na questão da imagem. Tem as quatro principais, os quatro principais tipos de marcação, que é o que a gente viu no início, né? A individual, por zona, mista. E tem uma marcação que ela é realizada geralmente quando o time está sofrendo aquela pressão de última jogada no basquete. É a marcação individual, ela é a mais antiga do basquetebol. Quem idealizou foi justamente o criador do basquete, o James Nismith. Ela surgiu lá no século XIX. E cada jogador, ele vai ser responsável pelo jogador adversário. Geralmente, ele vai sempre ficar próximo da cesta. Por quê? Assim, ele vai impedir os movimentos do seu, né? Do atleta que ele tem, vamos dizer assim, que observar, tomar conta, né? Então, se eu sou um armador, eu vou marcar um armador. E assim, vai organizando. Esse atleta, ele tem que ficar como se fosse colado, igual está aqui na imagem, no jogador adversário mesmo. Ele tem que ter concentração, ele não pode perder a referência do atleta. E outra coisa, ele tem que saber que ele participa, né? De uma equipe, com esporte coletivo e ter, marcar o jogador e ainda ter uma visão coletiva do jogo. Na marcação individual. Na marcação por zona. E é essa aqui, que a gente vai ver aqui. Vocês estão vendo que eles estão em formações diferentes. É uma marcação que ela é considerada mais complexa. Por quê? Ela tem que ser muito bem treinada. Os jogadores, eles têm uma combinação específica. E eles vão ser responsáveis por cada espaço da quadra. Por isso que é chamado marcações por zona. O benefício aí, é a vantagem que eles têm aqui no espaço do garrafão. Que vai facilitar aí a questão dos rebotes e das infiltrações. Porém, devido a alta movimentação que eles fazem, que eles vão ter que se movimentar muito. Se eles errarem alguma coisa aqui, vamos dizer assim, eles vão criar espaços. E nesse espaço, o adversário vem, se infiltra e consegue aí marcar a questão do ponto. Então, é uma marcação que, para alguns, é considerada meio que vulnerável. Uma outra marcação que tem, é com relação à marcação mista ou marcação combinada. Na postura de vocês, está com marcação combinada. Na marcação combinada, a defesa vai ser uma união entre a marcação individual e a marcação por zona. Ou seja, numa mesma jogada, os jogadores vão ficar responsáveis, tanto por um, tanto por outro. A vantagem é confundir o adversário. Confundir a equipe adversária. Porém, é uma marcação que tem que ser muito bem alinhada, muito bem trabalhada, muito bem treinada pelas equipes aí. Para não acontecer nenhum problema, nenhum resultado negativo. Aí vocês vão observar que até parece a mesma imagem da anterior. Quando o jogador faz sexta, o jogo retorna aqui no final, só que ele é rápido, não é igual um futsal. O jogo de basquete, quando vocês veem, eu até postei os vídeos, dois vídeos. Os links para vocês assistirem, vocês vão ver que é um jogo muito rápido, muito dinâmico. Ele não tem aquelas paradas, né? Igual quando a gente assiste futebol, que para, começa, para, mesmo sendo um coletivo de invasão. O de basquete, ele é muito rápido. A bola vai iniciar do meio, fez o ponto, retorna aqui do fundo. Só que ele é assim, ele é dinâmico, ele é rápido, muito rápido. E vocês, no vídeo também, vocês vão observar que tem um jogo da NBA e tem um jogo lá que é de federação. Vocês vão ver, vocês vão ver que o da NBA, ele é mais rápido ainda, ele é mais dinâmico ainda. O de federação, ele também é. Só que, vou dizer assim, pelas próprias jogadas deles, eles são... É diferente. É diferente. Da NBA é completamente diferente. Uma outra questão dos vídeos que vocês podem observar também, que eu acho bem legal nessa questão do basquete, é que vocês veem que a torcida, eles ficam praticamente dentro da quadra. Olha o espaço, não tem cercado nenhum das torcidas lá de basquete. Eles ficam praticamente aqui, ó. Pertinho dos jogadores. É bem legal e tá sempre... É cheio, né? Não tem aquele espaço igual que a gente é acostumado a ver aqui, aquele espaço que separa jogador de atleta. Mas são bem legais de assistir mesmo. Por isso que são jogados em períodos, os quatro períodos aí dos tempos, porque na verdade cansa muito. A gente vê que eles saem no final, se você for assistir até o quarto tempo, o jogo todo, eles saem bem, mesmo com condicionamento físico, trabalhado, treinado, para esse tipo de jogo, eles saem bem cansados, vamos dizer assim, né? Por causa da dinâmica do jogo. Então, voltando aí na questão da defesa mista ou... Não, na defesa de pressão, essa daí ela vai ser utilizada nos momentos assim que são específicos do jogo. Quando, por exemplo, ah, meu time, ele está perdendo por uma bola. Então, eu vou fazer um tipo de defesa aonde? Eu vou me posicionar para que eu possa realizar um arremesso. Porque eu não sei se vocês viram, lá no vídeo eu não me recordo se tem. Mas o jogo está assim, está terminando. Entende-se que seu time ganhou. Alguém vai e acerta uma cesta. E, às vezes, ganha por uma cesta de diferença ou até duas de diferença. Então, o basquete, assim, ele só vai poder falar que o time ganhou mesmo quando terminou a bola, parou, o juiz pegou a bola. Porque não é igual o futebol. Ah, está faltando alguns segundos. Aí, você já tem como... A não ser que aconteça algum tipo de milagre, né? Você já tem aí o time como vencedor. No basquete, não. É até a bola realmente parar. Aí, você sabe que tem a questão do vencedor mesmo. Isso daí, vocês podem até assistir mais jogos, para quem gosta, e ver essa questão aí dos jogos. Seguindo aí, na apostila, Para vocês compartilharem aí, ver na apostila, vocês vão destacar o seguinte. Do sistema... Dos sistemas defensivos que nós já falamos, tem a questão da contenção do adversário, né? Quando o time vai sofrer o ataque, ele vai criar as dificuldades para as movimentações, as situações comuns. A marcação individual, que a gente já viu aqui nas imagens, onde cada atleta vai marcar um atleta. E na marcação por zona, olha que legal aqui. Tem o seguinte. Tem o sistema por zona, que às vezes a gente vê a numeração, e a gente não consegue entender. Somando aqui, dá a quantidade de jogadores, que dá cinco. Então, eu vou ter, quando for esse daqui, dois, um, dois, eu tenho dois na frente, para marcar esse espaço, um no meio, e dois no fundo. Assim, eu vou fazer a minha marcação por zona. A quantidade de números aqui, vai ser a quantidade de jogadores. que quem vai determinar isso daí? O técnico. Vai depender dele? Um outro, uma outra marcação de zona, é aquela um, três, um. Então, onde vai ficar um na frente, três atrás e um atrás. Alguns autores, se vocês forem pesquisar, eles fazem essa marcação, eles fazem por linhas. Então, eles colocam primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, na primeira linha, eu tenho dois, se for a dois, em dois, segunda linha, e terceira linha. E assim, a gente vai, é, identificando os jogadores. Por que que eu coloquei isso daqui, para vocês observarem? A atividade de vocês, é vocês assistirem, tem os dois vídeos, e vocês observarem, observarem o sistema de marcação. tentar ali no vídeo, se você não conseguir naquele, mais assistir outro, os meninos e as meninas que são atletas aí, que jogam, eles já identificam assim, tranquilamente, porque eles já vivenciam esse tipo de tática. Porque eles jogam, participam das competições, então eles vivenciam esse tipo de tática. É, tranquilamente, bate o olho, já sabe como é que é. A marcação combinada, que é aquela mista, que vão utilizar os dois. E aqui, vem falando que, na página sete, que dependendo, o sistema defensivo, vai ser usado, em determinada partida. Depende aí, da questão do técnico. mas que nós temos as vantagens e desvantagens desse sistema, seja o individual ou seja o marcado por zona. No individual, o que vocês vão destacar de vantagens é o seguinte, que ele estimula o desenvolvimento das habilidades individuais, ele é adequado para qualquer tipo de adversário, ele dificulta o arremesso, porque o jogador tem que ficar colado no outro, permite cortar os passos e roubar a bola de quem está driblando, exige mais do adversário. E o que não é legal nesse sistema individual, causa um maior desgaste físico do defensor, exige muita concentração, dificulta a ação do rebote defensivo e permite bandejas dentro do garrafão. O que que é vantagem no sistema de marcação por zonas? Aqueles em que o jogador, ele vai ter o seu espaço ali como se fosse tomar conta dele. Vai causar o menor... Aí, ó, tá vendo? A Julie tá falando que desgasta mais mesmo. Por quê? Elas jogam isso daí, porque você tem que ficar... Esse desgasta mais, gente, por quê? Além de você ter aquele contato, vamos dizer assim, vigiar a pessoa mesmo, o estresse que você tem, eu acho que é muito maior. Porque além de você estar com a pessoa individualmente ali marcando ela, você tem que ficar de olho também na questão do coletivo. Porque você não pode estar com uma pessoa só e esquecer que você faz parte de uma equipe. Né? E tá naquele vai e vem ali da bola. Já na marcação por... Tem que acompanhar o tempo todo, isso mesmo. Já na marcação por zona, o desgaste físico, ele é menor, vai facilitar o rebote, vai facilitar o contra-ataque e vai diminuir a questão do número de faltas. Agora, com relação às desvantagens nas defesas pares, facilita os arremessos de média e longa distância, né? Nas defesas ímpares, que são aqueles que nós vimos na parte anterior. Permite uma maior movimentação do pivô, que tem a questão das posições, que nós vamos ver na próxima aula, e facilita aí os passos das equipes. Então, é por isso que eu falei, o técnico, ele tem que saber a habilidade dos seus jogadores, isso é de qualquer modalidade esportiva, saber a habilidade dos seus jogadores e conhecer, vamos dizer assim, a equipe adversária, porque assim ele vai traçar uma estratégia. Se pelo menos ele não conhecer, ele tem que ter as estratégias aí, tipo estratégia reserva, salvação na manga, isso não está dando certo, mas eu vou fazer isso. E na hora lá, ele vai vendo para ele conseguir adquirir a vitória. encerrando aí essa parte, vem destacando que na marcação pulzona, ela é indicada para os adversários de baixo aproveitamento nos arremessos de média e longa distância, porém, a marcação individual, a característica vai ser que é preciso levar em conta as potencialidades e os limites dos jogadores, seja daqueles que vão marcar e seja daqueles que serão marcados. Ou seja, é o que eu falei, o técnico que ele vai ver aí como que ele vai organizar essa questão. O que vocês vão fazer, completar agora, é lá na página 13. Porque aí a gente já vem fazendo e completando. Na página 13, tem a segunda questão que ela é bem assim. Vem destacando aqui para completar agora. É porque não dá para passar, botar direto. Quais são os sistemas defensivos básicos do basquetebol e como que eles são organizados? Então, vocês vão completar agora porque eu vou pausar. Continuar aqui para a gente responder aí quais os sistemas defensivos básicos. Esses daí, muita regra e outra coisa, Júlia, as regras elas vão mudando. Dependendo, eles vão vendo que numa competição aconteceu e alguma coisa aí, o que eles fazem? Eles vão mudando as regrinhas. Por isso que, geralmente, na educação física a gente fica com as regras básicas. Aquela que é básica, a gente pega ali. Mas as regras oficiais mesmo, eles vão mudando mesmo. Então, quais os sistemas defensivos? Então, os sistemas defensivos, nós temos os básicos, que são o sistema individual e o marcação por zona. No sistema individual, cada defensor, ele vai ficar responsável por marcar um atacante. Beleza? e no sistema por zona, os defensores, eles vão marcar setores da quadra. E eles também vão ter que dar cobertura nos espaços que vão ser criados devido à grande movimentação que vai ter na hora do jogo. Então, essa é a questão número 2. E como que eles vão ser organizados? No marcação por zona vão ser organizados da seguinte forma. Igual que está lá na imagem. O 2, 1, 2. Ou dividindo só 2, 3. Lembrando que quando você for somar, tem que dar o 5. 1, 3, 1. 1, 2, 2. 1 na frente, 2 atrás e mais 2 atrás. Assim que eles vão delimitar a questão do espaço para a marcação por zona. Bem, gente? Para a aula que vem, então, tarefa de segunda aula de vocês, assistirem os jogos. Se vocês quiserem assistir outros jogos de basquete também, bem legal. Outra coisa, é para a gente falar de semana que vem. Observar os tipos de marcação que foram realizados nesses dois jogos. e se você observar algo além, algo a mais também, você também pode estar comentando na aula que vem. Já faz a sua anotação, porque para a semana que vem, quando eu pedir a atividade para avaliação, você já tem a sua anotação pronta. Aí você não tem que assistir o jogo novamente. Tá bom? Aí a gente encerra aqui essa parte. Um beijão, gente. Fica com Deus e até mais.